O workshop de introdução às redes sociais, desta vez, foi voltado para integrantes da Polícia Militar e do 12º Grupo de Artilharia de Campanha de Jundiaí. Tudo oferecido de maneira gratuita pela Prefeitura, por meio da TVTEC e o Centro Paula Souza. Foi uma aula descontraída e que apresentou aos alunos as funcionalidades das redes sociais. A própria Polícia Militar e o próprio 12º de AC têm uma política interna de comunicação, mas eles estão aqui para aprimorar um pouquinho mais sobre essa era, essa parte de tecnologia. Como fazer? O que fazer? Eles já têm página, já têm perfil, já conversam com a população, mas a forma de chegar à população, então eles estão aqui para aprender um pouquinho mais, qual a linguagem, como se comportar, como falar, qual o melhor horário, enfim, aprimorar um pouquinho o que eles já sabem. Um curso dinâmico que permite a troca de experiências para favorecer os cidadãos. Essa foi a visão do Cabo Lívio da Polícia Militar sobre o workshop. Essa parceria é muito importante da TVTEC com o pessoal da Polícia Militar e essa troca de experiência sobre mídias e tal, podemos desenvolver com excelência um trabalho melhor para a população. Para o soldado Marques, o workshop ajudará o setor de comunicação do 12º de AC a desenvolver seus conteúdos para compartilhar com os seguidores. Ajuda no conceito de interligar a sociedade com o quartel, porque o quartel, o exército em si é uma unidade mais isolada da sociedade, a gente não consegue ter contato com as outras forças, como PM, Guarda Municipal, que foi muito bom o curso, ele vai ajudar bastante. Ajuda no conceito de interligar a sociedade, a gente não consegue ter contato com as outras forças, como PM, Guarda Municipal, que foi muito bom.